Salve galera, Douglas Bullet, com mais um vídeo aí para o canal de Last Day, a gente tá aqui numa base de vingança tá galera, porém essa invasão aqui ela deu errado galera, é isso mesmo, eu tava aqui invadindo, pode ver que os baús estão todos aqui, eu tô mostrando os itens aí que veio nela, eu já tô com um nível de perigo aqui muito alto tá galera, eu limpei dados, eu sempre faço isso né, antes de tá vendo aí na base eu vou, abro os baús todos tá, e depois eu limpo dados pra poder só pegar os baús aí mais interessantes tá, por essa invasão aqui ela deu erro, eu abri os baús, limpei dados, também tava com a pasta já salva, eu sempre salvo a pasta né, eu colo pasta antes de fazer uma invasão, eu vi que deu errado, colando pasta né, que não voltou meus itens, que não voltou, não resetou o nível de perigo né, e os baús continuaram abertos, como se eu tivesse saído do mapa, aí eu peguei a pasta e colei a pasta, e mesmo assim também não funcionou tá galera, aí o que acontece, eu não sei agora se todas as invasões, se eles consertaram este bug aí tá, de tá limpando dados tá galera, eu vou testar na próxima invasão pra ver se ainda tá funcionando, que eu sempre faço isso né, geralmente dá também pra você pesquisar aí no youtube né, como é que é a base, mas eu gosto de vir aqui e eu mesmo olhar todos os baús, eu geralmente olho todos os baús da base tá, então eu vou lá, pego os itens aí, quando tá um nível de perigo, eu fecho o jogo, limpo dados, e volto de novo, e vou abrindo outros baús tá, eu sempre faço esse esquema, porém, desta vez aqui deu errado, eu decidi trazer o vídeo aí para vocês tá, pra mostrar que deu erro tá galera, e mostrar os itens que vem nesta base aqui tá, porque esta base aqui, os itens dela são muito bons tá, pode ver que a gente tá aqui ó, vai vir bastante kit médico tá galera, olha aqui ó, tem bastante kit médico, eu creio que a gente conseguiria muito mais aqui tá, mas vamos lá, vamos ver o, vou guardar esses outros itens aqui, pode ver que a gente já tá já com o nível de perigo muito alto, não tem mais nada aqui que deve a gente pegar, vou deixar essas pedras aqui, esses negócios tá, eu vou tentar levar o máximo de itens possível aí tá galera, essa base é boa, pelo menos eu consegui levar bastante itens aí dela tá, mesmo acontecendo este erro aí tá, vamos ver aqui, dá pra colocar outro C4 aqui tá galera, que tem mais itens aqui, vamos colocar o C4, porém vai vir o Big One, aí o que que eu vou fazer ó, eu vou tentar pegar aqui esse baú, os itens desse baú e vou encostar na parede, olha já tá vindo, mano ó, show de bola os itens pelo menos ó, já encostar aqui na parede, beleza, desferrou tá galera, olha o tanto de baú que ainda tinha aqui, infelizmente eu não vou conseguir, não conseguir abrir esses baús aqui tá galera, pra ver os itens que vieram neles, ó aqui deu erro, eu vou ter que, eu vou fechar o jogo aqui tá, pra gente poder conseguir pegar aquele baú ali, vou fechar o jogo aqui rapidamente, e vou voltar aqui ó, vou arrastar o Big One aqui pro canto, pra dar tempo, já coloquei a habilidade ali pra correr, pra gente conseguir a maior quantidade de itens ali, vamos ver que a gente consegue pegar naquele baú ali, tá, ó, pena que ele já apareceu aqui, a gente vai ter que ir bem rápido, que ele já tá, olha, ele já tá vindo aqui, meu pai amado, pelo menos vai, eu acho que, nossa, corre, corre que o bicho tá vindo como hein, pelo menos vai dar pra gente pegar os itens, ó, tem mais um Scar aqui, pilha, tá bom, já veio, e eu vou fechar o jogo de novo tá galera, voltamos aqui na base, vamos mostrar aqui os itens que a gente pegou agora, é, mano, a base é muito boa, tá galera, tinha muitas coisas lá ainda, porém foram esses aí os itens que a gente conseguiu tá, então comentem aí, eu espero que vocês tenham gostado, e eu espero você no próximo vídeo, falou! Tchau, tchau!